Essa é a espécie Phyneocophilus poliocefalus, ou saída de coroa cinzenta. Essa espécie saída pode ser encontrada na República Dominicana e no Haiti. Possui 18 centímetros de comprimento. Essa espécie se encontra quase ameaçada de extinção. Sua alimentação básica consiste à base de insetos e algumas sementes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.